Fala Douglas, bom dia. Nada contra o amigo aí, mas tem um ditado antigo, Fiat foi iludido agora à tarde. Por isso mesmo, um ditado bem antigo. Se você vem para a nova Fiat, para essa Fiat moderna que está agora, que é líder de mercado, com produtos como Toro, como Estrada, Ranch, que é essa daqui que vai ser entregue agora, esse cliente inclusive tem uma Toro Diesel 2017, comprou comigo. Esse cliente, só para vocês terem ideia, meu, vou falar para vocês, se ele quiser comprar a cidade, ele é dono. Então, o tanto dinheiro que tem, e vai levar embora essa estrada que reenche. Então, assim, essa Fiat nova, atual, agora, repleta de carros modernos e atualizados, ela não é essa Fiat antiga aí, que fui iludido, agora é tarde, fui enganado, né, com o I, e agora é tarde. Então, assim, isso é um pensamento antigo, meu amigo. Então, você já comentou da Toro ontem, hoje você comentou de novo, se quiser continuar comentando, pode continuar comentando, eu vou continuar respondendo. A gente não é líder à toa, somos líder porque a gente vendemos excelência, inovação e tecnologia. Então, a Fiat, ela descobriu ali como é que, vamos falar, encaixa os carros dela no mercado nacional. E tem feito isso com muito êxito, com muito sucesso e mais um ano a gente vai ser líder. Escreve aí o que eu estou falando agora, em fevereiro de 2023. Abraço, Douglas. Um bom dia para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.